Isso é uma coisa que nos dá uma garantia de que efetivamente nós temos, não é com todos os alunos, porque nós temos 700 alunos, no momento que tu tira 120, a gente está deixando 500 alunos fora, né? Mas, sistematicamente, a cada semestre isso vai se modificando. É a forma de dar a esse aluno a possibilidade de ele treinar, e eu vou, me desculpa, eu sei que os teóricos não gostam dessa palavra e eu não queria usá-la, treinar, né? Mas a ideia de experimentar no dia a dia, fora da sala de aula, que também é muito importante, só que com uma diferença, sem a obrigação de cumprir meta de clique, por exemplo. Eu tenho que fazer uma matéria que tem que dar pelo menos 5 mil cliques. Não, nós não precisamos fazer. Nós temos que fazer uma matéria que efetivamente signifique para quem leu, para quem ouviu, para quem viu, né? Essa é a diferença brutal no processo de formação para o mercado. E eu acho que se a gente conseguir aprofundar ainda mais essa situação, e eu acho que nós podemos depois discutir também a questão do estágio obrigatório que vem nessa nova estrutura de diretrizes, no caso, a gente consegue perceber que se nós conseguirmos aprofundar esse processo, eu acho que a gente melhora ainda mais. Acho, digamos assim, sobre a possibilidade de receber pedradas de todos os lados, que a gente evolui nesse conceito específico que tu falas, nessa relação. A gente já evoluiu bastante e nós temos condições de evoluir mais. Eu vejo isso, pelo menos, pelo lado da academia. Eu consigo ver do lugar de onde eu estou que a gente conseguiu evoluir e tem chance de evoluir mais. Como é que você está falando? Estamos conseguindo dar conta? O domínio da técnica, ele se dá, certamente, pela experimentação, mas basicamente pelo conhecimento teórico, pela busca de referenciais. Hoje, e é tradicional nos cursos de jornalismo, a teoria da comunicação, a teoria do jornalismo se avança um pouco mais nesse sentido, né? Quem trabalha no âmbito de cursos de comunicação, como acontece com a FAMECOS, como acontece lá no IPA também, que nós trabalhamos no âmbito da comunicação integrada, com algumas disciplinas de núcleo, com o curso de publicidade e propaganda, e tem trazido algumas experimentações interessantes, com a criação de um laboratório de comunicação integrada, com atividades preservando, evidentemente, as especificidades de cada uma das áreas do conhecimento, muito supervisionadas, naturalmente, mas são experimentações interessantes. Então, além disso, além da análise semiótica, né? Que ela é importante quando tu fores analisar com os teus alunos, Fábio, esse avanço gráfico, digamos assim, do Jornal Zero Hora, por exemplo, né? Mas, assim, a análise das novas tecnologias, ela tem que buscar referenciamento teórico, né? Para a gente saber o porquê da velocidade, o porquê de uma interferência tão grande sobre a nossa profissão, desses avanços tecnológicos, né? Mas, assim, eu vejo que a gente tem conseguido, lá no IPA, e certamente essa é uma discussão corrente em todos os cursos de graduação no bacharelado em jornalismo, da relevância das disciplinas técnicas para a formação, das disciplinas teóricas para a formação da técnica nos futuros jornalistas. E, se tu me permite só fazer uma observação, assim como tu, na Famecos, eu também dou disciplinas no primeiro semestre, né? E eu vejo que é uma preocupação nossa, de uma maneira geral, de dizer para essa agorizada que a questão teórica do jornalismo, ela precisa ser levada em consideração para a gente conseguir entender como nós chegamos até aqui também, né? Porque hoje é muito fácil para um garoto de 16, 17 anos entrar na faculdade e entender que o processo de comunicação está posto de várias maneiras. Ele saca o seu celular do bolso, o seu tablet, e ele resolve qualquer problema. Ele faz o vídeo, ele faz... Só que nós chegamos aqui num processo e numa trajetória que precisa ser avaliada e precisa ser estudada. As coisas não aconteceram... O mundo não nasceu como ele está hoje. E é um somatório, não há negação... Acho que sim, não. Não há negação do interior. Deixa eu fazer um... Parece que, pode parecer, ao telespectador, que essa nossa posição sobre as diretrizes do ensino é unânime no Brasil. Não é unânime. Não, não é. Ou seja, tem posições críticas a ela. E eu vou tentar, embora não concorda com as críticas, vou tentar fazer o papel que um pouco o advogado é diabo, trazer, tentando simplificar, identificar as críticas que aparecem aqui e acolá. E tem dois tipos de crítica, me parece. Um deles é dizer que estas, ao contrário do que nós estamos dizendo aqui, de que essas diretrizes tecnilizam, ou seja, transformam muito a técnica, ou seja, abandonam a posição crítica, a posição de análise, etc. E uma outra posição de que incorpora coisas não jornalísticas, por exemplo, elementos não jornalísticos, por exemplo, assessoria de imprensa e tal. Nós estamos com o tempo acabando, mas eu gostaria que vocês iniciassem o debate um pouquinho, analisando. Qual é a posição de vocês em relação a estas críticas? Como é que vocês percebem elas? Eu acho que, vou ser bem breve, acho que no momento em que a gente divide, e é importante, as diretrizes não são um currículo mínimo, elas são orientações para que cada um consiga trabalhar no seu ambiente da melhor maneira possível, diferentemente do que foram outras que eram um currículo mínimo, essa não é. Acho que no momento em que elas se dividem em seis eixos de formação fundamental, já quebra-se a ideia de que, desta crítica específica, por exemplo, de que ela pode ser muito técnica. Não. A única coisa que eu acho que fica muito claro ali é que nós precisamos ensinar o jornalismo hoje de acordo com a realidade também. Nós não podemos ignorar isso. Hoje, é muito importante entender, esse cara sai de casa, digamos assim, dominando a tecnologia e a técnica de vários processos. Nós temos que saber trabalhar com isso. Agora, no momento em que a gente divide em seis eixos fundamentais e desses, pelo menos três não tratam da técnica, acho que é um erro fazer esse tipo de crítica, pelo menos segundo a minha análise. Eu vejo como básico o posicionamento do jornalista diante das circunstâncias sobre as quais ele atua. Então, realmente, a gente ter o conhecimento do mundo que nos cerca, ele é fundamental. Ele é fundamental. Ok. O Mídia em Debate volta em seguida. O Mídia em Debate está de volta. Agora, para o último segmento do programa. Hoje, estamos analisando as novas diretrizes curriculares dos cursos de jornalismo e as consequências para o ensino, com os coordenadores dos cursos de jornalismo do IPA, Fábio Berti, e da PUC, Fábio Chalcanoff-Tier. Nós estávamos falando no último bloco sobre a qualidade, enfim, e o Fábio fez uma referência a uma mudança que parece ser pequena, mas é razoável, que chamou de bacharelado. Ou seja, os cursos agora passam a ser bacharelados. Significa que, independente da decisão ainda não ter voltado do diploma, voltar a ser como condição para o exercício da profissão, os cursos de graduação formam profissionais de jornalismo. Ou seja, isto define melhor, isto diferencia do que era antes, ou não muda fundamentalmente a ideia do curso? O que vocês acham? Essa ideia de bacharelado, ela é importante? Até então, tu eras bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo. Eu acho que a nova nomenclatura vai justamente no sentido dessa valorização da profissão. Não vejo uma mudança substancial afora essas questões que são colocadas, que nós estamos analisando e que são, repito, os nossos desafios como coordenadores de curso, mas, assim, acredito que vem assim como um aspecto semântico também a nos auxiliar nesse sentido. Então, eu tenho, nós falamos várias vezes nos seis eixos aqui. Eu vou, pelo menos, referir aqui para o nosso telespectador saber o que nós estamos falando. Um dos eixos que estrutura as novas diretrizes é o primeiro eixo, eixo da fundamentação humanística, o segundo eixo da fundamentação específica, que fala diretamente ao jornalismo, eixo da fundamentação contextual, que relaciona com as outras atividades, eixo da formação profissional, ou seja, que sintoniza com a atividade profissional, o eixo da aplicação processual, e o eixo da prática laboratorial, que, aliás, é um eixo importante, na medida que é esse eixo de treinamento. Desculpa só falar dos seis aqui, a coisa é tão... Desculpa, né? Parecia um papo só entre nós aqui, não com todo mundo que está vendo. Pelo menos, para o telespectador saber quais são os seis eixos, pelo menos. Tem uma das mudanças que eu queria que a gente se debruçasse um pouquinho, agora que já foi referida nos dois blocos anteriores, que é a obrigatoriedade do estágio, ou seja, desse treinamento acadêmico, ou seja, porque nem sempre é isto. Na verdade, o Brasil está se debatendo com isso há algum tempo, a deputada Manuela produziu uma lei, um projeto de lei, que hoje é lei do estágio, que foi um avanço e tal, na medida que o estágio quase sempre, ou nem sempre era treinamento acadêmico. Como é que as faculdades estão se preparando para isso? Como é que os cursos estão se preparando para esse estágio? Como é que vocês enxergam essa possibilidade e obrigação, na verdade, de tratar o estágio? Perfeito. Na verdade, assim, acho que nós lá na Famecos, a gente tem trabalhado nisso já há bastante tempo. Tem duas questões, eu acho que a gente pode separar. A primeira é que a gente oferece a possibilidade de o aluno fazer esse estágio, supervisionado dentro da faculdade há muito tempo. Como eu disse antes, esse sempre foi um diferencial nosso. A estrutura de laboratório, os veículos, os produtos de comunicação produzidos diariamente pelos alunos fora da sala de aula. Isso a gente não vai mudar. Na verdade, a gente tem tentado ampliar as possibilidades e melhorar a forma de fazer isso. Agora mesmo, há três anos, criamos um laboratório de uma redação convergente, em que os alunos produzem diariamente a informação que é distribuída em plataformas não pensado inicialmente na plataforma, e sim no conteúdo, e depois se distribui nas plataformas de acordo com as possibilidades e necessidades. Então, isso, na verdade, para nós não muda dentro. Lá, internamente, não muda, porque nós já trabalhamos com isso há bastante tempo, e só queremos aperfeiçoar. Essa é a nossa ideia. A questão do estágio externo supervisionado é que muda bastante para nós, muda drasticamente, na verdade, para nós. Por quê? Porque hoje o estágio externo, ele não era aceito como estágio obrigatório, digamos assim, não era dessa maneira, ele era aceito como horas complementares. Então, ele tinha uma outra forma, uma outra visão. Nós víamos ele de um outro jeito. Agora, com a modificação e com a possibilidade de convalidar esse estágio externo como estágio obrigatório, período de faculdade, muda drasticamente a nossa maneira de trabalhar com o aluno. Primeiro, criando a relação de encontro semanal com o orientador, que nós vamos fazer. Isso já está organizado e o que vai ser feito. Cada professor vai ter um número X de alunos e vai ter um determinado horário por semana para receber esse aluno. Trabalhar especificamente com as suas práticas, com a sua relação entre o que a gente está fazendo em sala de aula e o que ele está fazendo no mercado, entendendo as possibilidades, as necessidades e até as incoerências desse processo. E a redação, no final do semestre, de um relatório em que consiga, digamos assim, não é resumir o processo, mas que consiga mostrar esse processo de uma maneira diferente, até para que ele fique para os outros que virão.